Hoje, os jogadores da linha defensiva do Palmeiras participaram muito da criação das jogadas. Então, por exemplo, no primeiro gol é o Rocha que começa a jogada e é o Piqueires que chega para finalizar. Só que aí, nesse momento, a gente vê que os dois volantes ficaram para proteger. O próprio Murilo chegava, muitas vezes, ao ataque também. Como que é feita essa organização, esse entrosamento para o Palmeiras conseguir usar essas armas, mas sem se expor tanto? Obrigado. Primeiro, equipa fresca. Equipa fresca. Segundo, tempo para treinar. Terceiro, ajustar as velas e focar os jogadores naquilo que tem que fazer. O Hendrik saiu, acabou o negócio, vendas estão fechadas, quem vai entrar está fechado, jogadores e presidentes ou empresários ou que liguem para os jogadores de Palmeiras, esqueçam. Isto, os jogadores já levaram recado a todos os representantes deles. Ninguém sai. a não ser que pagam a cláusula. Se podem ter a cláusula, como foi com o Luá, eu não posso fazer nada. Quando chegam aqui e pagam a cláusula, ou do treinador, ou dos jogadores, se pagar, o treinador ou os jogadores podem decidir. Se não, vamos continuar todos aqui. E, portanto, sim, foi um período difícil. Como eu disse, portas de Europa estão abertas e temos presidentes e empresários a ligar para aqui para fazer os negócios. Esqueçam. Esqueçam. Quem foi vendido, está vendido. Isto foi falar com os jogadores abertamente, dizer, esqueçam. Deem corda às sapatilhas, trabalhem, preparem-se, vamos precisar de novos marinheiros. E foi bom ver o Naves hoje a competir com tudo que tinha. Foi muito bom ver essa dinâmica. Foi muito bom ver o Murilo, que foi um jogador também com a qualidade que ele tem, com todas as características que ele tem, ver clubes da Europa que venham. Murilo, não dá, Murilo. Não dá. Vais ter que levar com o teu treinador mais um ou dois anos. Vais ter que levar comigo. O Picares, a mesma coisa. Vais ter que levar comigo. O López, a mesma coisa. O Veiga, a mesma coisa. Eu não posso. Já foram vendidos três. Acho que chega. Acho que já fizemos muito dinheiro em muitas vendas. Acho que chega. E não estou a dizer que essa parte não é minha. A minha parte, a minha função é arranjar soluções com A, B ou C, criar estas dinâmicas. E é verdade. Perdemos o Gomes, se calhar o Naves dá-nos outras coisas. Perdemos numas coisas, mas dá-nos boa saída de bola, meter a bola entre linhas, ganhamos de um lado, perdemos de outro. E eu sei que estes marinheiros mais novos estão cheios de vontade de ajudar a remar todos para o mesmo lado. E quando assim é e tu lhes dizes as verdades e és sincero com eles, pá, a perder, mas que seja assim. Se tivermos que perder, que seja assim. Que seja com esta dinâmica ou picares a chegar, porque essa é a função dele. Os jogadores dos equilíbrios, não posso contar tudo, a fazer os equilíbrios defensivos que tem que fazer para poder permitir a chegar 5 e 6 jogadores à área. Há jogadores que têm tarefas de equilibrar a equipa. E quando nós estamos todos focados, estamos a desfrutar do que estamos a fazer, foi aquilo que eu senti na minha equipa nos primeiros 30 minutos. Tenho a certeza absoluta que os torcedores gostaram desta forma de jogar, agressivo, dinâmico, intenso. Entrou 1, mas podiam ter entrado 2 ou 3, criámos muito e é isso que nós queremos. Agora, queria eu que fosse sempre assim, mas vamos ter que meter isso. Ajustar as velas a cada jogo e dar os parabéns sinceros aos nossos jogadores, porque, seja onde for, seja contra quem for, joguem em jogar, as nossas ideias estão lá, o comportamento dele está lá, o comportamento tático está lá, a atitude dele está lá, a qualidade dele está lá, vai haver momentos que o cruzamento não vai sair, o passo não vai sair, porque acontece com todos os jogadores do mundo, não são só com os jogadores do Palmeiras, porque eu não vejo ninguém a criticar o Guardiola por jogar com 4 zagueiros. Eu não vejo ninguém a criticar o Guardiola e joga com 4 zagueiros. Muitas vezes 4 zagueiros e às vezes pega num dos zagueiros e ainda o mete a volante. Tem uma linha de 4 zagueiros e às vezes joga o Walker, que é um lateral adaptado ali e não vejo ninguém a criticar. Portanto, nós vamos olhar para dentro como sempre fazemos, sai um, entra o outro, se não entrar vamos buscar abaixo e, como disse, se não for para trazer qualidade, buscar jogadores que eu gosto, o Barros gosto e a Leila gosto, se nós os três, se nenhum de nós três não gostarmos, não vem. Se os três gostarmos, estamos juntos, vamos contratar jogadores. Se não for preciso, damos a mão a mais outro, ao Vitor, ao Riquelme, a outros moleques da base, ao Luíje, ao Talos, eles estão connosco e preparem-se. É o que eu digo aos que estão em cima, diga mesmo aos que estão em baixo. Preparem-se. Abel, boa noite. Ainda insistindo nessa sua última fala de jogadores, de vocês três aí aprovarem, a gente sabe que o Felipe Anderson já veio, a gente noticiou aí na última semana bastante o G.I., que é uma possibilidade bem grande, que o Palmeiras está se esforçando para trazê-lo. O torcedor, além desses dois nomes, pode esperar mais gente? Você já pediu outras posições? Sei que nomes você não vai dizer, obviamente, infelizmente, mas outras posições que o torcedor pode esperar de jogadores que você pediu para a diretoria? Eu quero é que os torcedores acreditem no Zé, no Rony, no Lopes, no Caio, no Vanderlaa, no Dudu, acreditem neles, porque eu acredito. Acreditem neles, porque eu acredito. Porque não é fácil eles chegar nesta equipa e jogar. O Caio está a ver se difícil de jogar nesta equipa. Uma equipa que tem bons jogadores, uma equipa competitiva, mas a vida é feita assim, são desafios que ele tem que enfrentar. A mesma coisa para o Vanderlaa. Portanto, isso é o que me interessa. É olhar para dentro, é verdade, vocês sabem, o Rio saiu, mas vai voltar, o Gomes saiu, mas vai voltar, mas o Hendrick não vai voltar, o Estevão não vai voltar, o Luan não vai voltar. E nós, se vocês lembram, o ano passado, para não dizer muitos, alguns de vocês disseram o clube, o este a estrutura de futebol de Palmeiras tem um elenco muito curto, muito enxuto. Eu queria dizer a essas pessoas, por ter o elenco curto e enxuto, é que nós demos a oportunidade do Estevão jogar. Por ter o elenco curto e enxuto, é que demos a oportunidade ao Hendrick de jogar. Por ter o elenco curto e enxuto, é que demos a oportunidade ao Luís Guilherme de jogar. E se o Atuesta não entrou ninguém para o lugar do Atuesta, porque acreditamos que o Jonathan ainda nos pode ajudar. E há contratações que nós fazemos, como te disse, não te vou confirmar porque ninguém me confirmou nada, mas se houver alguma destas oportunidades, se calhar um desses jogadores nós vamos antecipar um ano. Porque, por exemplo, o nosso Aníbal chegou atrasado um ano. Um ano. Mas qual era o jogador que eu queria? Aquele. Qual era o jogador que a Presidente queria? Aquele. Qual era o jogador que o Barros queria? Aquele. Ok, estamos juntos. Então vamos fazer tudo para aquele. Ah, mas o agente X, Y e Z representou aquilo. Não, não. Nós queremos aquele. O perfil de jogador Palmeiras é aquele. Jovem, ambicioso, quer voltar aqui, quer triunfar, quer ganhar. Então, este é o jogador que o Palmeiras quer. Ah, é preciso aqui agora ajustar com um bocadinho de experiência. Vamos jogar. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto. Vamos. Gostarmos? Estamos juntos. Vamos decidir. E assim que funciona aqui dentro desta casa sempre que quem tem o cheque e a caneta na mão é a nossa Presidente. Boa noite, Abel. Tiago Golino do Dimensão Esportiva. Com a falta do Gustavo Gomes e do Luan, hoje quem ganhou a oportunidade foi o Naves, que só tinha tido quatro atuações como titular na temporada e não atuava dois meses. Queria que você falasse um pouco sobre como foi a preparação com ele e como você pretende contornar esse problema na defesa do Palmeiras? Não, isso não é um problema, é uma solução. O Naves é um moleque espetacular e ele é muito melhor jogador que aquilo que pensa. Mesmo muito melhor jogador. Tem uma saída de bola absurda. A construção dele é espetacular. Apesar de não ser um zagueiro muito alto, mas a verdade é que o Brasil nunca teve zagueiro, nunca. Tirando o Lúcio que ainda joguei contra ele mas agora tem os zagueiros mais baixinhos, 1,81m, 1,82m, 1,83m. Mas tem outras coisas, conseguem antecipar bem e acho que ele hoje teve um duelo duro para mim com um dos melhores centravantes em termos de jogo aéreo, de casquinha, de cabeça, de jogo aéreo, de segurar, porque ele não sei, 1,90m, muito forte e o Naves é mais baixinho mas acho que fez na minha opinião um jogo muito conseguido e eu sei que ele estava com algumas dúvidas, será que eu consigo aguentar o jogo todo? Será que, como disse, ele tem muito mais dentro dele ainda para nos mostrar, eu acredito e sei que ele tem, agora também vai ajudar a jogar vários jogos, eu também vos disse mais uma vez o ano passado quando saiu o Kusevich e eu disse-vos aqui a vocês e corrijam-me se eu estiver enganado porque também me engano às vezes eu disse saiu o Kusevich e quem vai assumir o lugar de Kusevich vai ser o Naves, certo? E não trouxemos mais ninguém. Temos o Vítor que tem 17 anos, vai sair o Lomba, o Lomba, desculpa, o Luan, é o meu nome, o L, Luan, não sei se vamos buscar alguns zagueiros sinceramente, agora, se não formos buscar jogadores que nos venham acrescentar mais qualidade que aquela que nós temos vamos apostar nos nossos quando jogar o Naves temos ali o Vítor para nos ajudar e é isso que nós vamos fazer mas na minha opinião volto a dizer o Naves é um excelente jogador que pode fazer também de volante pode ser um zagueiro que pode fazer do volante derivado à qualidade que ele tem diria mais que ele tem muitas semelhanças com o Luan muitas semelhanças mesmo portanto a minha vida é feita de riscos e quando eu os assumo é porque confio nos jogadores e confio nesse jogador do Naves para mim na minha opinião fez um um belíssimo jogo contra um duelo individual muito, muito difícil e aí Obrigado.